Bacunha 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 Mekwen Mekuai, Mekuai, Bakuyo, Aka Mekuai Bakuyei, Bakuyo, Yaumi Baduna, Aka Mekuai Mekuai, Mekuai, Bakuyo, Aka Mekuai Mekuai, Mekuai, Batuma Uya, Sebusam, Dozsin, To me nyesa Uya, Sebyo, Moana, Ba, Mi, Te거, Kinguai, Markuai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abibinso, e não é arrepende Abibinso, e não é arrepende Polícia neuf fire, soja inì alvide Madame Fou pôr-de-a-Boma Da, hunco a necurei Obviamente, sá and sáy Sá e sá Sá and sá Sá and sá Ense é arrepende Abibinso, e não é arrepende A mim é só, a mim é só, e eu não me amei Sansai, Sansa Sansai, Sansa Ensai, a mim é só, a mim é só Ensai, a mim é só, a mim é só E eu não me amei Polícia não vai, soja não vai Madame Fudia, por masso Gão Fucó, de coré Sansai, Sansa Sansai, Sansa Ensai, a mim é só A mim é só, a mim é só Ensai, a mim é só A mim é só, a mim é só E eu não me amei Polícia não vai, soja não vai Madame Fudia, por masso Gão Fucó, de coré Sansai, Sansa Sansai, Sansa Ensai, a mim é só A mim é só, a mim é só Ensai, a mim é só A mim é só, a mim é só E eu não me amei A mim é só A mim é só A mim é só E na muna, ee, 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 ee E na muna, ee, ee E embele, e embele, e embele, e embele E na muna, ee, 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 e e E na muna, ee, e embele, e embele E na muna, ee, eee, ee, ee Música E na minha mãe, minha mãe Quando a minha mãe, eu vou te dar E na minha mãe, eu vou te dar E eu vou te dar Da minha mãe, eu vou te dar Música Aê, começa a cair de irmos lá Oh, começa a cair de irmos lá Oh, começa a cair de irmos lá I vive no Brasil Música 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 Amém. 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 Mãe njiwa uone, toamine mungu, tu bwasi Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Misa, pisa, pisa Tu bwasi Pisa, pisa, pisa Mãe njiwa uone, toamine mungu, tu bwasi Tu bwasi Pisa, pisa Ay yemi san A yemi san Palmi tu coy Pisa, pisa, pisa Juh basi Pisa, pisa, pisa Bomizong wang tu bayi Pisa, pisa Ay yemi san Pisa, pisa 어떻i Nam mungu, tu bwasi Abra o meu pai Pisao, pisao, pisao Iba me chisua Pisao, pisao, pisao Nada doi Pisao, pisao, pisao